Darley Silva Santana, de 19 anos, mais conhecido como Jack Chan, se apresentou com a presença de um advogado na delegacia de homicídios. Ele é o principal suspeito de ter assassinado pai e filho no dia 9 deste mês. O duplo homicídio aconteceu no bairro da Liberdade, Crivojane da Silva Jr., de 23 anos, e o filho dele, de um ano e quatro meses, foram mortos com vários tiros. Na delegacia, Jack Chan negou participação no crime. Estava lá na porta, eu não matei ninguém não. E quem atirou? Eu não vi quem atirou, fiquei na porta. Já a polícia, Jack Chan, confessou a participação no duplo homicídio. Ele confessa sua participação no tocante até no local, ele alega que foram outras pessoas que atiraram. Como não há mandado de prisão expedido pela justiça e se apresentou à polícia, Jack Chan, mesmo afirmando ter participação no crime, vai sair aqui. pela porta da frente da delegacia. Nós representamos desde o dia 10 para o judiciário, até infelizmente a essa data não foi cumprido essa decisão e nem foi dada a decisão na realidade. Ele já é reincidente, já responde por tráfico e por outras coisas. Ele, apesar de 19 anos, é uma pessoa perigosa. Os moradores da área temem ele e com várias denúncias, já disse denúncia, tem trabalhado nesse sentido. Todas as denúncias estão nesse sentido, porque ele é muito perigoso.